Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa. Dados da Visa mostram crescimento exponencial dos pagamentos por aproximação no Brasil. A assessoria de imprensa da Visa no Brasil mandou uma nota para o nosso canal sobre esta informação e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A cidade de São Paulo lidera o ranking do uso da tecnologia no país com um crescimento quase 30 vezes maior que o ano de 2017 enquanto que o Brasil registrou um aumento médio 18 vezes superior. A tecnologia traz agilidade e segurança ao dia a dia do consumidor e estabelecimentos comerciais. De acordo com os dados da consultoria da Visa, Visa Analytics e Consulting o brasileiro usou 18 vezes mais tecnologia de pagamento por aproximação quando comparados os meses de dezembro de 2017 e 2018. A cidade de São Paulo lidera o ranking do uso da tecnologia no país, 30 vezes maior. Em seguida, ainda em destaque estão as capitais O pagamento por aproximação vem redefinindo a forma como o mundo todo realiza suas compras de produtos ou serviços. A solução traz mais praticidade e segurança tanto para o consumidor como transações com mais rapidez quanto para o estabelecimento comercial inovando no serviço oferecido para suas movimentações diárias. Esse aumento se deve ao fato de o Brasil possuir atualmente mais de 80% de terminais de transações POS que aceitam o pagamento por aproximação, além do crescimento expressivo superior a 431% do uso dos PEs. Em outubro de 2018, pela primeira vez, superamos 1 milhão de transações mensais realizadas usando a tecnologia do pagamento por aproximação no Brasil. Esse crescimento tem sido exponencial desde janeiro de 2018 e mais que dobrou entre julho e setembro do mesmo ano. São Paulo você vê em primeiro lugar com a operação tecnologia contactless depois você vê as outras capitais aí, São Paulo, aí você vê Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras mais. Embaixo do vídeo eu deixo para vocês a classificação que a assessoria de imprensa da Visa Brasil mandou para o nosso canal. Então está aí para vocês essa nota que eu achei espetacular para a gente saber como está andando essas operações com pagamento por aproximação, com tecnologia contactless e por aí vai. Não é verdade? Este foi o vídeo de hoje referente às operações Visa com aproximação aqui no Brasil. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!